Sétimo dia da nossa novena à Imaculada Conceição 5 de Dezembro Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração preparatória para todos os dias. Virgem Senhora, Imaculada Mãe de Deus e Rainha do povo português, aqui estamos reunidos para implorar a vossa proteção e auxílio. Reconhecemos e louvamos o vosso singular privilégio de Virgem Imaculada, concebida sem pecado original, desde o primeiro instante do vosso ser. Humildes e confiados, pedimos a vossa proteção e ajuda para todos nós, vossos filhos. Para as nossas famílias e para a nação portuguesa, de quem sois a Celeste Padroeira, unidos em espírito aos fiéis, que por toda a parte vos honram, bendizem e amam, suplicamos à vossa bondade e misericórdia, que nos alcanceis de vosso divino Filho a paz, a salvação eterna e o dom de vivermos sempre na graça de Deus. Iluminai a nossa inteligência e fortalecei a nossa vontade na consideração das verdades que vamos meditar. Eu sou a Imaculada Conceição. No dia 25 de Março, festa da Anunciação, muito cedo Bernadette, evidente de Lourdes, dirigiu-se para a gruta. A Nossa Senhora já tinha precedido. Quando me ajoelhei, diante dela, pedi-lhe perdão por ter chegado tarde. Sempre boa para mim, fez-me sinal com a cabeça que não tinha necessidade de desculpar-me. Espremi-lhe então todo o meu afeto, os meus respeitos e a dita que sentia de tornar a vê-la. Depois de ter dito tudo o que meditava o coração, peguei no terço. Enquanto rezava, persistentemente me assaltava o desejo de lhe pedir que dissesse o seu nome. Não me largava este pensamento, mas receava ser importuna com uma pergunta que já tinha ficado sem resposta mais de uma vez. Havia, porém, qualquer coisa dentro de mim que me ordenava que falasse. Finalmente, num impulso que me não foi possível conter, as palavras saíram-me da boca. E pedi à Senhora que quisesse ter a bondade de me dizer quem era. Como tinha feito das primeiras vezes, a Senhora inclinou a cabeça, sorriu, mas não respondeu. Não sei porquê, mas sentia-me tão corajosa que insistia no pedido da graça de me dar a conhecer o seu nome. Sorriu-me de novo, repetindo também a sua graciosa saudação, mas continuou a guardar silêncio. Uma terceira vez, de mãos postas, reconhecendo-me indigna do favor que pedia, recomecei a minha oração. A Senhora mostrava-se de pé sobre a roseira. A terceira vez que lhe pedi, tomou um ar grave e humilde. Em seguida, juntou as mãos. Ergueu-as, olhou para o céu, depois separando lentamente as mãos e inclinando-se para mim, deixando tremer um pouco a voz, disse-me Eu sou a Imaculada Conceição. E ao dizer isto, Bernadette baixava a cabeça e reproduzia o gesto da Senhora. Estava finalmente desvendado o mistério da gruta. E em que dia? Precisamente no aniversário daquele dia bendito, em que o Arcanjo São Gabriel, veio da parte do Altíssimo, anunciar a suspirada vinda do Redentor. Saudando a cheia de graça, isto é, a Imaculada, a mulher predestinada, que, segundo a promessa feita aos nossos primeiros pais, devia esmagar a cabeça da serpente maldita. Que feliz coincidência e que motivo de esperança para nós. Preces finais para todos os dias. Consagração à Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro, neste dia e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó Incomparável Mãe, guardai-me e defendai-me como coisa propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço eternamente, Senhora nossa. Ah, guardai-me e defendai-me como coisa própria vossa. Amém. Senhor nosso Deus, que pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preparastes para o vosso Filho uma digna morada e, em atenção aos méritos futuros da morte de Cristo, apreservastes-os de toda a mancha, concedai-nos por sua intercessão a graça de chegarmos purificados juntos de vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ó Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ó Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ó Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.